Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e desejo a todos a paz do Senhor. Hoje, a nossa aula é sobre um nascimento muito, muito especial, certo? É o nascimento de Jesus, o verdadeiro Natal. Todo mundo sabe que tem um personagem que aparece todo o Natal, que se chama Papai Noel. Mas esse personagem, ele é inventado. Ele foi inventado para vender mais comida, mais bebida, vender brinquedos. Ele é um Natal de mercado, de shopping, de loja. Ele fica lá sentadinho, né? E dá balinha para as crianças. Mas ele não tem nada a ver com o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é Jesus. E a nossa história começa com uma conversa muito interessante e um pouco tensa. Sobre um anjo, um anjo chamado Gabriel e uma moça chamada Maria, uma moça muito bonita. O anjo apareceu para ela, ele se chama Gabriel. Falou, salve Maria, você foi agraciada por Deus. Ela levou um susto, ficou nervosa, falou, nossa, mas o que é isso? Um anjo veio na minha casa. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus ficou zangado comigo e mandou um anjo aqui para me disciplinar? E ela ficou tão nervosa, tão nervosa. E o anjo disse, calma, Maria, calma. Respira. Está tudo bem. Eu trouxe notícias maravilhosas para você. Aí ela disse, ah, mas se for notícia boa, eu quero ouvir. Porque notícia boa é sempre muito bom, né? Então, ele disse assim, Maria, você foi escolhida. Aí ela, opa, que bom, eu fui escolhida. Mas eu fui escolhida para quê? Aí ele disse assim, você foi escolhida para ser a mãe do filho de Deus. A Maria ficou pensando, pensando, mas espere um pouco. Como assim eu vou ser mãe? Eu vou ter um bebê? Ele disse, é, você vai ter um bebê. Ela disse, mas não dá, isso não dá certo. Porque eu sou uma moça, eu ainda não casei. Eu sou uma jovem que estou noiva. Eu só estou noiva do José, mas eu não casei com o José ainda. Então, eu não posso ter um bebê. Aí ele disse, não, Maria, você não entendeu. Eu vou te explicar tudo direitinho. Você vai ficar grávida, mas não é do José, pelo menos não agora. Esse bebê, ele é muito especial. E ele é uma semente divina. Ele não tem semente humana, de um homem humano. Ele é divino. Então, o Espírito Santo vai vir sobre você como se fosse uma sombra. E aí você vai ficar grávida. E aí você vai dar à luz a essa criança. Vai ser um menino. E você vai chamar ele de Jesus. O nome dele é Jesus, tá bom? Foi esse o recado que Deus deu para que eu trouxesse para você. Daí ela disse, ah, eu sou uma serva tão pequena, mas eu sou obediente ao Senhor. Então, que tudo seja feito conforme a vontade do nosso Deus. E ele sabe todas as coisas, né? Eu aceito essa missão, né? Ser a mãe do Filho de Deus. E aí o anjo foi embora. E a Maria ficou lá toda feliz. Ah, eu vou ter um bebê. Eu vou ter um bebê. Aí, o que aconteceu? O anjo tinha falado para ela também que a prima Isabel estava grávida. E a prima Isabel já era uma senhora idosa. E aí ela pegou, foi visitar a Isabel, foi lá passar alguns meses na casa da Isabel. Passou lá um tempo e depois ela voltou. E aí ela contou para o José. Ela disse, olha, eu estou grávida e eu vou ter um bebê. Ah, o José não gostou. Nada, 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 nada. O José ficou tão triste, tão chateado. Ele falou, puxa vida, Maria. Eu amo tanto a Maria. Eu não sabia. Nossa, ela foi viajar e eu acho que ela arranjou um outro namorado. E ela ficou grávida. Nossa, que coisa. E ele ficou com o coração tão doído. Tão triste, tão triste. Porque ele achou que a Maria tinha traído ele. Aí ele ficou triste, triste. E ficou pensando, o que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer? Hum, eu acho que eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou deixar a Maria sozinha. Eu amo muito a Maria. E eu não quero falar mal dela. Eu não quero nada, nada, que nada de mal aconteça para ela. Então, eu vou embora. Eu vou deixar ela. Eu vou abandonar ela. Eu vou desistir do casamento. Eu não vou falar nada para ninguém. E aí ele foi dormir. Porque já era tarde, né? E naquela noite, ele estava dormindo. E o anjo veio e falou com ele. Falou, José. José, eu preciso falar com você. É um assunto muito sério. José, a Maria precisa do teu apoio. A Maria precisa de você. Por quê? Você também foi escolhido. Você foi escolhido para ser o papai aqui na Terra. O papai do filho dela, que é o filho de Deus. A Maria não te traiu. Ela não arranjou outro namorado. Ela está grávida. Mas foi o Espírito Santo que colocou a sementinha na barriga dela. Então, ela não fez nada de errado. E aí o José pensou, ele acordou e ficou pensando, puxa, eu estava sendo injusto com a Maria. Mas eu também, eu não sabia, né? Aí ele casou com a Maria. E deu todo o apoio para ela. E aí eles estavam lá, cuidando da vida. De repente, veio um decreto do imperador. Imperador é como se fosse quase como um rei, né? Ele mandou um decreto dizendo assim, que todas as pessoas ali do reino dele tinham que fazer um alistamento. Tinha que ir cada um na cidade que nasceu para fazer esse alistamento. Para dar o nome lá, porque ele queria saber quantas pessoas tinham ali onde ele reinava. E cada um nasce numa cidade, né? Tem gente que nasceu em Maringá, em Ponta Grossa, em Curitiba, Paranaguá. Tem tantas cidades. O Brasil está cheio de cidade. E assim também, José morava em Nazaré. Mas ele nasceu em Belém. Belém da Judéia. É a cidade do rei Davi. Ele era descendente do rei Davi. Ele era da Caça Real de Davi. E aí ele disse, Maria, nós vamos precisar fazer uma viagem, Maria. E é uma viagem cumprida. Nós temos que ir lá para Belém para a gente fazer esse alistamento. E a Maria disse, ah, José, mas acho que não vai dar não. Porque agora grávida, vocês sabem, né? Que naquele tempo não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião, nada. O que tinha era carroça, tinha jumentinho, tinha camelo, tinha andar a pé. E José e Maria, eles eram pobres. Eles não tinham camelos, eles não tinham coisas assim. Então eles tinham que ir a pé e talvez no longo de um jumentinho. E a Maria disse, mas José, eu estou muito barribuda, não dá para ficar andando assim. É muito longe. Aí tem que dormir na beira da estrada, porque vai demorar vários dias para chegar lá. Aí José disse, não Maria, mas você não vai ficar aqui, você vai comigo. Temos que ir juntos, somos uma família. E a Maria pensou, a pessoa falou, tá bom, José, só não vai ser uma coisa fácil, né? Mas vamos. E foram. E ela disse, olha, a gente vai ter que andar devagarinho, porque de dia o sol é muito quente. E de noite é bem frio. Mas nós vamos. E eles foram, foram indo, foram indo, foram indo, foram indo, até chegar em Belém. Quando eles chegaram lá, ai, a Maria estava tão cansada, com o pé todo inchado, né? Ai, ela queria um banho, queria descansar numa cama quentinha, gostosa, uma cama macia, limpinha. E aí o José foi nas pousadas, mas não tinha vaga. Eles foram muito devagar, demoraram. A cidade estava cheia de gente. Aí as pousadas estavam tudo lotadas. Não tinha mais lugar, não tinha espaço nenhum. Aí a Maria disse assim, José, vamos em outra. Foram em várias pousadas, não tinha lugar. Aí de repente ela começou a sentir que o bebê queria nascer. E ela disse, José, o bebê vai nascer, nós temos que achar um lugar, porque esse bebê vai nascer. Aí ele, ai Maria, mas não dá pra esperar um pouco. A Maria disse, José, não tem como, o bebê vai nascer, porque vai nascer. E ele começou a bater nas portas das casas, pedindo que alguém desse pelo menos um lugar pra Maria. Pra ela tomar um banho, pra ela descansar, pra ela deitar numa cama maciazinha, mas não tinha lugar. Ninguém tinha lugar. As casas estavam cheias com a família, com amigos, com os parentes que vieram de longe, as pousadas cheias. Não tinha lugar, ninguém tinha lugar pra ele, pra eles. Não tinha nenhum lugar. Aí ele bateu numa pousada, bateu aqui, bateu ali. Alguém disse assim pra ele, olha, eu tenho lugar, mas eu não sei se vocês vão gostar. E a Maria tava desesperada, porque o bebê já tava querendo nascer. E aí o José disse, olha, a gente aceita qualquer lugar. Ele disse, ah, mas não é muito, assim, bacana pras pessoas o lugar que eu tenho. Eu tenho uma estrebaria. Sabe o que é estrebaria? É um lugar, tipo um paiolzinho, né, que guardava os bichinhos da casa. Galinha, o jumentinho da casa, algumas ovelhinhas. Então, era o lugar que guardava os bichinhos pros bichos dormir à noite. E essa pessoa disse, olha, eu só tenho esse lugar. E a Maria disse, José, vai esse lugar mesmo, porque o bebê vai nascer. Ela achou um cantinho lá no fundinho da estrebaria. E o bebê nasceu. Jesus nasceu. Ela ficou, ela enrolou ele num pano, num cobertorzinho, e colocou ele, sabe aonde? Ah, num lugar fedido. Tava cheirando a dedo. Era um lugar, tipo um caixotinho, né, que colocava comida para os animais. Chama-se manjedoura. É, parece um caixotinho, um negócio assim que foi comida. Para o jumentinho, para a vaca, para as ovelhinhas da casa comerem. Pense, quem é que ia querer nascer numa cama assim meio fedida? Todos os bebês que eu conheço nasceram em camas macias, limpinhas, com enxopal, mamãe feliz, né? E Jesus, que é o rei dos reis, nasceu numa estrebaria, né, onde guardava os bichinhos. E a mamãe dele pôs ele enroladinho num cobertor, numa manjedoura, num caixotinho de pôr comida para os animais. E aí, lá no campo, lá tinha um monte de pastores que estavam lá cuidando das ovelhas, porque eles ficam, né, vários dias fora. Leva as ovelhas para pastar, né, nos pastos verdinhos, assim. E aí, eles ficam vários dias e eles posam lá junto com as ovelhinhas para cuidar das ovelhinhas. Eles estavam lá e o anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, brilhou uma luz bem forte, bem forte. E eles ficaram apavorados. E o anjo disse, calma, calma, não se assustem. E eu vim trazer uma notícia maravilhosa. Esse anjo só trazia notícia maravilhosa. Eles disseram, é mesmo? Que notícia é essa? E aí, o anjo disse, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Nasceu aquele que vai salvar o povo, vai livrar da morte eterna todos aqueles que temem a Deus. Eles ficaram muito, assim, maravilhados, porque lá em Isaías, no livro de Isaías, no Antigo Testamento, tinha uma profecia que dizia que uma virgem daria a luz a um filho e que esse menino seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele estava falando essa profecia sobre Jesus. E a profecia se cumpriu. Deus falou e Deus cumpriu, porque ele é fiel, ele cumpre tudo o que ele fala. E os pastores disseram assim, como é que a gente faz pra visitar o neném? Aí o anjo disse assim, olha, vocês podem ir lá que vocês vão reconhecer ele assim, ó. Ele tá lá num lugar onde os bichinhos dormem e ele está dormindo enrolado num cobertor, numa manjedoura. Quando o anjo estava falando, de repente veio um coral de anjos, o exército celestial, todo cantando, cantando maravilhosamente e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos os homens a quem ele quer bem. Então Jesus nasceu. E o Natal é Jesus? Então dia 25 de dezembro, talvez não seja a data certa do aniversário de Jesus, mas é a data que foi escolhida. Então como é que a gente vai fazer um Natal sem Jesus? Me diga, se o Natal é Jesus, Então Jesus tem que ter espaço na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, na nossa mesa. O dia do Natal, eu não sei, esse ano tá meio diferente, né? As famílias não vão poder fazer uma festona, mas pelo menos a família, ali mais junto, vão estar lá. Mamãe vai fazer comidas gostosas, vai ganhar presentes. Isso não é errado, mas não pode esquecer do aniversariante, o personagem principal, Jesus. Olha só, o Papai Noel é o Natal do shopping, ele é uma história inventada. A nossa história não é inventada, a nossa história, ela é real, Jesus é real. Está aqui na Bíblia, no livro de Lucas, a história do nascimento de Jesus. Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela é real, Jesus é real. Então aquelas crianças que ainda não convidaram Jesus para vir morar no coração, podem fazer isso agora. Sabe como que a gente faz? Eu vou orar e quem não convidou Jesus ainda para morar no seu coração, pode fazer isso agora. Tá bom? Então vamos orar e quem quiser pode repetir a oração. Certo? Querido e amado Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus. E eu quero hoje convidar Jesus para vir morar no meu coração, para ser o Senhor da minha vida. Eu aceito e eu abro o meu coração para Jesus. E sempre vai ter lugar para Jesus na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu oro agradecida em nome de Jesus e eu quero desejar a todos um feliz Natal. E a gente se vê na próxima aula.